Como você está parecido com o teu pai, cada vez mais você está igual ele, o teu cabelo, o teu jeito de ser, as tuas atitudes, a tua filosofia. Sabe o que ele fazia? Ele vinha correr só, que dava um abraço, um trem abertado, e ele dizia que tia, como eu gosto quando você diz que eu estou parecido com o meu pai. Eu amo meu pai, eu adoro meu pai, a coisa que eu faço que eu não sei igual meu pai, é ser parecido com o meu, quando o Senhor diz que eu estou parecido com o meu, ele dizia assim pra mim, minha filha, quando lá em primeiro Pedro, na Bíblia primeiro, em meu artigo dezesseis, eu estou dizendo a tia, seja santa, porque eu sou santa, eu só estou dizendo a tia e meu filho, e minha filha, seja parecido com o pai. Eu sou santa, seja santa, eu sou santa, eu sou santa, eu sou santa, não te briga a tua vida, não te briga a tua vida, não te briga a tua vida, não te briga a tua vida. Estão querendo, imitando, querendo ser iguais Ai, levanto e relaxo e decamando a raia Pessoas sem moral, pessoas sem estrutura nenhuma Para ensinar ou mostrar algo Eu glorifico o nome do Senhor Porque o Espírito de Deus ainda trabalha no meio da igreja Em vidas que querem ser Santos, 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 Santos Ele orava e ele dizia lá Pai, não deixe ele ficar afastado da verdade Não deixe ele ficar indiferente da verdade Não deixa, Pai, ele ficar separado da verdade Mas santifico na verdade Estruturos na verdade Separos pra verdade Atraio da verdade A tua palavra é a verdade E uma das primeiras indiferenças O Espírito de Deus me diz no meu coração Que ocorre nos dias em que estamos vivendo Uma das indiferenças É quanto à verdade Que a palavra de Deus nos ensina Sobre a confissão de pecados O que acontece Nós estamos vivendo em um mundo Em que cada vez mais dá tolerância ao pecado Pessoas apontam do pecado Sobre pecados Pessoas dizendo o que eu faço do jeito que eu quero Da maneira que eu quero E ninguém tem nada a ver Pessoas dizendo o que ninguém está vendo E o problema é meu Eu fico apavorando meus irmãos Que quando eu era criança Tinha coisas que nunca tinha ouvido falar E hoje Nós dormemos com os nossos olhos E ficamos apavorando Pessoas que nos ensinavam Uma coisa antes Hoje aplaudindo Elogiando Tolerando coisas Que antes nos discriminavam Cada vez mais uma tolerância ao pecado Quem quer falar a verdade Quem quer dizer a verdade É um desquase É fanático É louco É doido Cada vez mais um afastamento da verdade Mas sabe o que? O amado Espírito Santo Terminou meu coração Ele disse Minha filha Há uma indiferença tão grande Quanto à verdade Que a palavra de Deus revela Quanto à conquistão de pecados A palavra de Deus diz Na primeira epístola de João Capítulo de número primeiro E versículo de número nove Que confessamos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar Amém Aleluia Que a palavra de Deus diz No livro do profeta Isaías Capítulo de número primeiro E o versículo de número dezoito Vem depois e arrasoemos Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam mais carlate Eu os mandarei como a branca lã Ainda que sejam bebeiros Como o carnet Eu os mandarei como a neve É o Senhor quem eu sou de Deus Eu quero que você preste atenção Satanás cada vez mais Ele acostuma o homem ao pecado Satanás ele acostuma cada vez mais O que é meu dia? A idolatria A desobediência A palavra de Deus Ao comodismo A indiferença A despreocupação E quando se fala em pecado Tem pessoas que chegam A levantar o nariz E dizer Mas eu não peço Porque pecado pra ele É só do tério Pecado pra ele É só matar Pecado pra ele É só roubar Meu irmão Tudo aquilo que está Na palavra de Deus E você não faz Está pecando Essa desobediência É só Deus O comodismo É pecado Indiferença É pecado Tem erro É pecado O comodo É pecado É pecado Aleluia Não perdoar É pecado Fala de sexo É pecado Tudo aquilo Que não fazemos Conforme a palavra de Deus Estamos fechando É por isso que todos os dias Eu não tenho vergonha De dizer Meu Deus Meu Deus Livra-me Limpa o meu coração Tira hipotresia Tira mentira Tira sua glória Tira o orgulho Tira sua boca Tira da delicência Eu não tenho vergonha Eu quero o sangue de Jesus Na minha vida Aleluia Sabe o que ele me disse? Ele disse assim Minha filha Satanás Ele não tem medo Dos pecadores Se Satanás tiver medo De quem trega Ele não se levantava E derrubava tanto Se ele tivesse medo De quem trega A palavra de Deus Ele não deteve E a tantos homens de Deus Que era uma bênção E hoje Eu já não entrego Mais a palavra Hoje já caíram No pecado Ele disse pra mim Minha filha Satanás Não tem medo De quem louva O nome do Senhor Se ele tivesse medo Ele não calaria Tanto Se ele tivesse medo Ele não fecharia A boca De quem louva Deus Porque só quem louva Deus sabe A guerra A luta que é Fazer a vontade De Deus Louvar Exaltar O nome do Senhor Agora ele disse Minha filha Eu vou te contar Uma coisa Se tem uma coisa Que faz Satanás Aí alerta As forem Que marcha Que marcha É É quando ele vê É um homem Uma mulher Não precisa ter voz Ele não conhece Pra falar Não precisa ter técnica Montal Pra cantar É só Teus corações Sinceros Dobrando os joelhos Diante da presença De Deus Dizem Senhor Tenha misericócia Da minha vida Perdoa o meu pecador Eu preciso Do teu perdão Quando Deus vê isso O sangue dele Cobre essa vida O teu enxerga Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer Aleluia Aleluia A poder desse sangue A poder desse sangue A poder A poder A poder A poder A poder do sangue De Jesus Cristo Você que diz uma coisa Que faz força Eu não confesso Mais os seus pecados É normal, todo mundo faz O que não faz é também E de verdade é o porquê Se pulando lá O espelho dele é a vida dos outros E não a palavra de Deus Você me diz uma coisa As contas que você já pagou Há três meses atrás Conta de água, conta de luz Conta de lojas, você está preocupado aí Você está pensando Nas contas que estão pagadas De três meses atrás Você está preocupado pensando Nas contas que você já pagou No mês passado Você nem se preocupa com ela Sabe o que Jeová me disse? Ele disse minha filha Quando lá no livro do profeta Jeremias Capítulo 31 e versículo 34 Eu estou dizendo assim Pois, perdoarei seus pecados E deles jamais me lembrarei Eu estou dizendo assim Quando você confessa Agua conta da paca Não precisa de lugar Não precisa de lugar E o que é que nós vemos hoje? Avanás trabalhando Corações endurecidos Casar e viver um novo Como eu disse hoje Casamento Sem comunhão É um relacionamento artificial Superficial É um relacionamento artificial Quê é um relacionamento artificial É um relacionamento artificial Selain Entrevou Quê ique Você Obrigado.